Tem um coco ali. Já vou pegar, calma aí. Um coco perdido. Esse tem que quebrar também. Estou com medo desse machado sumir. E o ramo de palmeira. Vamos depositar no nosso stock. Ali tem um pouco. Mas não vou pegar agora não. Ae, calma. Quase que eu perco o life. Por querer fazer coisa rápida demais. Vamos lá. É porque eu tenho que jogar aqui. Agora o coco são dois. Ótimo. Eu já tenho uma quantidade considerável de itens aqui. Ramo de palmeira. Agora eu vou cortar eles. Sim, eu vou deixar ali. Mas eu vou cortar. Eu vou poder pegar mais folha. Porque eu vou precisar dessas folhas. Folha de palmeira. Ele dá 4 ou 5 folhas. Cada ramo que eu corto. Eu vou juntar lá perto do negócio de água. Que vai me ajudar pra caramba. Aqui ó. Já tá quase cheio. Ainda posso beber mais um pouco. Beleza. Comida que vai ficar ruim pra mim daqui a pouco. Mas eu tenho muito coco. Então... Tá tranquilo por enquanto. Podia já abrir alguns. Será que eu abro batendo com a pedra? Não. É porque eu quero poupar minha ferramenta. Vamos comer. Tá de dia de novo. Foi só aquela tempestadezinha. Ela passa rápida. Beleza. A comida também tá sossegada. Vamos ver qual é a próxima coisa que a gente vai criar aqui. Cinto de ferramentas a gente já criou. Bolsa de ferramentas... Não. Acho que não tem necessidade não. Fundação de madeira ainda não. Base de bote ainda não. Horta. É. É. Eu não posso ainda. Não sei porque que ele mostra se eu não posso né. Decorativa. Não preciso. Cantil de couro ainda não. Ferramentas. Ah é. Ah é. Fazer a pescaria né. Não. Mas aí vou ter que assar o peixe. Não é interessante pra mim agora não. É. Eu acho que esse machado bruto ele não... Aqui ó. Vara de pesca. Isca flutuante. Lança de pesca. Tecido. Machado aprimorado. Machado aprimorado. Enxada bruta. Eu tenho que fazer uma picareta né. Arco. Flecha. Não tem. Não tem picareta. E com certeza pra picareta eu vou precisar de outras coisas. Amadilha pra pássaro. Talvez. Gancho. Estante de recipientes. Deixa eu ver. Três tábuas. Ah eu tenho tábua ali. Vamos pegar elas. Sai cara. E bugou. Bugou total. Tem que dar a volta. É que ele não pula quando ele tá carregando as coisas né. Vamos lá. Mas como assim eu não posso? Ah eu tenho uma tábua de três. Tá deixa aqui então. Eu achei que eu tinha mais. Mas eu não posso fazer tábua? Criação. Aqui construção. Construção ele ainda não me deixa fazer muita coisa não. Aliás ele ainda não me deixa fazer nada. Que isso aqui. Telhado. Escada. Ainda não tá liberado. Tem que fazer mais coisas. Vamos ver veículos. Não me interessa ainda. Cultivo. Horta feita com madeira. Também não posso. História. Consumíveis. Cantio de coco. Talas. Isso aqui é para peixe né. É galera. Vamos ter que pegar mais recursos. Não vai ter jeito não. Vamos lá. Até o machado quebrar né. Espero que não aconteça muito rápido. E é bom que enquanto isso vai crescendo outras coisas. Que isso. Ah tá. O toco da árvore que eu detonei. O palmeiro eu só vejo a folha. Mas tá atrás da folha aqui. Tem um coco aqui ó. Tem outro. Se tiver vai cair quando eu derrubar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá ferro. Caiu de um jeito meio esquisito. Vamos quebrar isso aqui. Ae. Pegar o tronco. Mesmo esquema de sempre. Peguei o ramo. Era só um tronco né. Tem coco nela. Tem não. Vamos quebrar. Rapaz. Esse machado tá bom hein. Desflorestei a ilha aqui e ele ainda tá de boa. Eu vou galera. Eu vou pegar o bote pra poder fazer a travessia lá. Mas não é agora não. Eu preciso de recurso né. Principalmente madeira que eu quero fazer muita coisa. Se caiu algum coco foi parar na água ali. Caraca esse machado é bom mesmo hein. Tomara que ele seja eterno. Ah tá que eu tô cheio. Aonde ali? Calma aí que eu já volto. Vamos lá. Vamos deixar esses troncos. Todos no chão. Que isso? Ramo de palmeira. Ali. Opa. Ah velho. Tinha dois. Eu pisei em um. Boa pergunta. Cadê a árvore que eu derrubei? Yuka? Opa. Não deu. Folhas fibrosas. Engraçado né. Fica. Tem umas que você não tira. É muito estranho isso. Opa. Pula aí amigo. Enquanto eu vou tirando vai nascendo mais né. Isso que é bom da ilha. Ainda tem que achar um jeito de tirar essas pedras daqui. Ó. Nem. Nem. Nem tem contato. Tá. Deixa eu guardar as coisas. Coco. Coco. É bom que você pode ir se alimentando dele né. Tá tranquilo. Eu tô tomando água também. E por falar em água a minha tá normal. Tá de boa. Comida também ó. Ali a gente já tem um negócio de captar água. Aqui eu posso colocar alguma coisa. Tecido e lanterna. Não vou botar nada aqui não. Tá. Vamos ver o que mais que eu peguei. Galho. Galho é aqui em cima. Aqui é tronco bruto. É. Eu preciso de pedra né. Folha fibrosa eu posso fazer a marra. E a marra eu vou precisar. Eu vou deixar aqui junto com os itens mais ou menos valiosos. É uma né. Já serve pra alguma coisa. Aqui ó. Já acabou de novo o negócio. Deixa eu pegar aqui. Tem que alimentar a parada né. Vamos lá que eu só gosto de trabalhar de dia. Tá ficando bom por enquanto. É eu tenho que... Preciso achar alguma coisa pra comer. Eu estou com muita fraqueza. Ele nem dormiu por causa disso. Eu não sabia né. Se eu soubesse. Comi aí amigo. Deixa eu só ver aqui como é que tá a fraqueza. Ih caramba. Zero de fome. É foi mais ou menos né. Não foi lá essas coisas não. Mas... E não vai durar pra sempre também né. Sardinha acho que ele pode botar na fogueira né. Não deixei por enquanto. Tchau. 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 Tchau.